A maior dificuldade eu acho que é encontrar material disponível no mercado, justamente porque tem muita gente que é quarentena, então tem muitas fábricas que estão paradas, além disso os fornecedores também, né, então os materiais estão acabando, estão começando a faltar ali no mercado e aí a gente entra num complicador, né, porque a gente tem que ficar correndo atrás desses materiais pelo Brasil todo e tá bem difícil, porque também não somos só, não existe só o nosso projeto, né, relacionado a isso, tem outros projetos muito parecidos com o nosso, que também estão seguindo as regras da Anvisa e compram os mesmos tipos de materiais. Qual que é a expectativa, assim, em números de EPIs entregues? Nossa, olha, é bem difícil falar, a expectativa inicial, quando a gente começou o projeto era 100 mil, mas, ó, só aqui na capital, em São Paulo, já tem uma demanda de mais de 24 mil. Então, assim, se você for pensar nisso no Brasil inteiro, eu não consigo estimar, assim, talvez no projeto como um todo, no site, a gente consiga ver isso melhor. Mas cada semana, cada dia, a demanda tá aumentando muito. Eu cuido da área do Alto Tietê, né, que é a Brasile de Mojilas Cruz, Guarulhos, Suzano, e era uma demanda inicial de mil, e agora a gente já tá com uma demanda de 5.500. Então, assim, cresceu de um dia pro outro, e, então, não dá pra estimar, assim, eu acredito que vá pra milhão. E pra todo esse processo, pra toda essa demanda, obviamente, tem que ter muita gente envolvida, né? Vocês têm uma estimativa, assim, de quantos voluntários participam do processo, assim? Atualmente, tá em torno de 1.900 voluntários, espalhados pelo Brasil todo, e outros países também. Provavelmente, já aumentou, tá? De ontem pra hoje. De ontem, já tava no 1.900, eu acredito que já tenha aumentado, porque cada dia que passa a gente tá ganhando mais força. Então, tem voluntários de todo tipo, além das pessoas, 1.900 são só as pessoas que têm uma impressora 3D pra ajudar. Mas tem outros tipos de voluntários, né? Aqueles voluntários que, ah, eu não tenho impressora, mas eu poderia cortar o acetato pra vocês. Então, tem outros tipos, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é muito maior.